No mundo dos super esportivos, ganha quem tem mais força. E se o murciélago já era digno de aplausos, dá uma espiada nessa versão. Em 1879, em Navarra, na Espanha, o touro murciélago entra para a história como dos mais valentes e ferozes animais. 122 anos depois, na Itália, surge uma outra ferro. Presta atenção nesses nomes. Diablo, murciélago, galhardo, contac. Todos os nomes de touros. Sabe por quê? Ferruccio Lamborghini era do signo de touro. Ele nasceu em abril. Por isso ele resolveu colocar o nome de todos os carros com o nome desses animais. Bela escolha, hein? E esse daqui é o touro murciélago. Inspirado na força do touro, o murciélago foi apresentado em 2001 com a responsabilidade de substituir um mito entre os carros esportivos. O Diablo. O murciélago foi o primeiro Lamborghini fabricado depois que a alemã Audi assumiu a empresa. Produzido com carrocerias Coupé e Roadster, ele traz ainda duas versões. Uma com motor V12 de 570 cavalos e outra com a carroceria mais leve e muito, mas muito mais potente. Esse daqui é um murciélago LP 640. LP porque o motor é longitudinal. E 640? Adivinha? 640 cavalos de potência dentro desse touro. Um carro tão caro e exclusivo que se ele não está em companhia do seu dono, provavelmente estará nas mãos de um dos pilotos da empresa. Por isso que para avaliar o LP 640, a Lamborghini exigiu que Valentino Baldoni, responsável pelos testes dessas máquinas, nos acompanhasse. Eu comecei a trabalhar com a Lamborghini em 1968. Ele diz que começou na empresa em 1968. E como mecânico e piloto de provas, teve a chance de conviver com o Ferru de Lamborghini. Nesses 39 anos, ele pilotou todos os modelos feitos pela empresa. E cá entre nós, um trabalho dos sonhos para qualquer apaixonado por carros, né? É muito importante. No começo, o Alpainho um pouco até me acostumar com o câmbio mecânico de 6 marchas. Mas depois de um tempo, os engates ficaram mais fáceis. Manobrar o murciélago nas estradinhas apertadas do interior da Itália é uma tarefa difícil. E não dá para bobear, já que estamos ao volante de uma joia que custa quase 2 milhões de reais. Ele é leve de se manobrar. Solta o carrinho passar. Ele não tem muito esterço. Talvez eu tenha que fazer mais uma manobra aqui. 90. 150. 180 quilômetros por hora de segunda marcha. Fala sério. Acelerar um carro tão forte mexe com todos os sentidos. Por mais experiência que se tenha ao volante dessas máquinas, quando o motor despeja potência e o corpo cola no banco, vem aquela descarga de adrenalina e o coração bate forte. Talvez sensações como essas ao volante de uma máquina tão especial sejam a melhor maneira de traduzir na prática o verdadeiro sentido da palavra liberdade. O Autoesporte volta no domingo que vem. Tchau. 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 Hum, hum, hum.